Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Elicson, tamo aqui pra mais um vídeo. Eu tenho que falar pra vocês que eu tô bem, eu tô vivo, o canal morreu alguns dias por conta de alguns problemas, né? Eu tive algumas dificuldades, eu tô até muito doente agora, né? Mas eu tive que ajustar o tempo do trabalho e tudo mais, organizar as coisas pra começar a fazer vídeo, a hora que eu ia gravar os vídeos, lançá-los no canal, né? Tudo isso, deixar certinho, precisou de tempo e não podia ser do dia pra noite, né? Então eu tive que ter aí uma semana, teve alguns dias que eu botei vídeo e outros como essa semana agora eu não postei, tá? Mas eu tô voltando a gravar, tô meio baleado, muito baleado, então desculpe se eu não falar de uma forma tão coisa que minha... Na verdade tá tudo tupido, que do meu lado esquerdo tá todo chaqueca, né? Mas não vamos trazer isso, tratar isso como algo que vai nos impedir nesse momento. Como eu já consegui organizar as coisas, eu tô fazendo isso a partir de hoje, o vídeo vai sair às duas horas, vou tentar fazer uma amanhã. Amanhã no caso mais tarde, né? Pra amanhã, tá? Eu vou no médico hoje, eu vou ficar bem, tá bom? Mas é isso que eu queria falar com relação a mim, tá? E pode ter coisa vindo novidade no canal, fica ligado, tá bom? Vamos agora falar sobre uma coisa que eu falava pra vocês, dos personagens que tem uma arma, tá? Personagens que tem uma arma, vocês já estão cansados de saber aqui que eu sempre falo no canal, todas as classes desses personagens são extensões do personagem, né? Não são uma classe, são extensões. Então, o que quer dizer isso? Ela vai abrindo um leque, as possibilidades que você pode fazer com o boneco, elas se tornam cada vez maior. Então, sendo isso, todos os personagens como Dio, Zero, Ray, Lupus, a própria Lynn e alguns outros, né? Que só tem duas classes ou uma classe só. Eles, em algum momento, né, tem a sua extensão de poder, tá? Extensão das suas habilidades, tá? E esse é o penúltimo, é, penúltimo vídeo que eu vou gravar aqui de personagem, tá? Os outros todos eu fiz, o último vai ser do Lupus. E aí eu vou trazer outros tipos de coisas, curiosidades. Gameplay, claro, tá faltando no canal, mas eu tive que fazer essa chegada com várias coisas pra gente poder tratar aqui no vídeo. É bastante importante a gente falar sobre isso e bem legal também, beleza? Vamos falar sobre a Ray? A Ray, na sua primeira classe, eu fiz o vídeo sobre, né? A gente sabe que ela tem algumas habilidades que são nada mais, nada menos que invocações, né? Ela, basicamente, ela traz o... Ela sumona coisas com a sua arma, né? Que é como se fosse uma manopla que ela consegue, dentro dessa bolinha aqui, como vocês podem ver aqui, ó Consegue fazer as invocações, né? Ela consegue fazer várias invocações, seja atingindo bola de energia nos inimigos, seja usando técnicas que possam ajudar ela, né? Energia vital pra aumentar a velocidade de recuperação do AP, coisas que podem ajudar ela, né? Coisas que podem estar utilizando pra poder invocar, né? Tudo isso com a personagem. Então, isto é bem importante você entender. Isso a gente viu na primeira classe. Perdão. Isso aqui vocês vão ver a segunda, terceira e quarta. O que vocês precisam saber sobre essas três classes aqui? É claro, elas são extensões da classe em si. Então, basicamente, ela vai querer que você escolha da melhor forma, da melhor maneira, qual utilizar, né? Qual você vai usufruir, né? Dentro de tudo. Ok? Vou botar algumas coisas aqui que valem a pena colocar. Ok? Isso. Vocês vão ver daqui a pouco porque eu coloquei isso aqui. Tá. Vou botar tudo na quarta classe, porque geralmente é o que vocês vão colocar. Mas é claro, como eu sempre falo com vocês, é tudo uma questão de escolha. O que você acha melhor, o que você não acha. Enfim, vai ficar ao seu critério. Ok? Vamos só falar por cima dessas invocações e eu explicar pra vocês. Por exemplo, na primeira classe, você tem a invocação da gárgula. E você pode usar vários estilos de combate com ela. Ok? Principalmente ataques de passiva, habilidade de bafo de fogo, bafo de gelo, petrificação. Aumentar a velocidade da gárgula, aumentar o tempo da gárgula, né? Do HP dela. No caso, aumentar a velocidade de movimento da gárgula, né? Ficar mais veloz. Aqui, primeiramente, a primeira classe é a gárgula que você tem como invocação. As suas passivas são coisas que você vai pegando conforme o tempo. O intervalo, o ataque aéreo e o intervalo, de novo, aqui, efeito de recuperação após contra-ataque número 1. Então, você vai adicionando essas passivas que vão agregando aos seus ataques normais, né? Independente da classe. Aqui, na outra classe, você vai ganhar a invocação do baixião, que é o cãozinho de Uei. A besta demoníaca Mari baixião, tá? Então, você vai ter essa invocação como... Perdão. Como invocação na segunda classe, ok? E tem a sua variação de velocidade e HP, tá? Você vai ganhar mais move speed com boneco e mais HP. Cada um tem uma função bem estabelecida. E vocês vão ver aqui no vídeo, beleza? Efeito mal-olhado são habilidades que você pode estar utilizando, ok? Habilidades de ataque. Isso tudo vai variar da sua opinião. Escolha com bastante sabedoria o que você vai escolher pro seu personagem, tá ok? É muito importante isso. Isso aqui são técnicas. Você vai estar upando elas pra você ter mais comando entre os ataques normais, né? Claro, vai ter essa variação. Aqui você vai ter a Hound, né? Que é a habilidade que invoca o espírito maligno travesso Hound. Você vai dar mais HP, né? Aumentar o HP dela. E mais ataque speed. Ela pode ter uma altação que ela pode amaldiçoar com cegueira. Ou, se você puder, ou você quiser, amaldiçoar o oponente reduzindo o pulo. Quer dizer, ele pula de uma maneira menor. O oponente poderá atingir aliados temporariamente. E também tem essa aqui que, enquanto está sendo invocada, invoca uma maldição no inimigo. Se a Hound não morrer em certo tempo, a maldição causará grande efeito. Só se aplicar em PVP. Melhor que em nível 1. Quer dizer, o Hound tem a habilidade de amaldiçoar o inimigo. Aqui é, basicamente, causar dano ao inimigo, né? Com as técnicas do próprio Ray. Ok? E aqui na primeira classe é muito de deixar o inimigo com status. Fogo, gelo ou petrificação. Vamos agora para a quarta classe, que aí você vai invocar o James, claro. Não da equipe Rocket, mas o James, que é o bordomo da Ray. Que você pode estar aumentando aqui, na esquerda ou na direita, sempre. Ataque e... Aqui, diferente dos outros, é o time, né? Duração de invocação. Por ser um personagem forte, né? Dentro do esquema do jogo. Ela tem essas possibilidades de estar não precisando gastando com coisa, mas com o tempo. Eu vou ativar todos aqui. Eu vou ativar aqui, mas voltando para HP. Opa, não consigo usar. Estranho, não consigo usar. Era para estar habilitado. Mas, enfim, como está tudo habilitado aqui, vai entrar, né? Beleza. Desculpa, gente. Perdoe mesmo. Aqui vai estar a técnica arrasar e a técnica caída à noite. Perdão. E a reivindicar aqui são técnicas do próprio James. Então, se vocês forem perceber, aqui nas classes, esta moldura aqui é muito voltada, sim, para os mascotes em si que você vai invocar, ok? Aqui você vai conseguir invocar diretamente, utilizando as teclas. Isso aqui da terceira classe é muito importante você estar ativando, porque faz você invocar qualquer um deles, tá? No seu campo de batalha. Claro, você vai ter que ter, no máximo, dois por vez, tá? Você não pode invocar os quatro por vez, você só pode invocar duas por vez. E é claro que você vai utilizar da melhor forma as habilidades da Rey, né? As melhores invocações para a situação, mas você pode ter todas aqui, ó. Inicie o jogo com uma invocação aleatória ao seu lado, né? Essa é uma passiva boa. Passiva de diminuir o HP de invocações. Bônus de invocação, né? A Gárgula. E essa é uma passiva excelente para você colocar. A Gárgula vai aumentar a sua defesa. O Baixinho vai aumentar seu ataque. O Hout vai aumentar sua chance de crítico. E o James vai aumentar, aumento da recuperação de HP, né? 50% em... Opa! 50% em... Emissão. 3 de... É, são... Assim, no PVP vai estar diminuído pela metade. Então a recuperação de HP deve ser 25%, acredito eu, né? Ok? Técnicas aqui a gente não vai acabar colocando, porque eu botei essas, claro, de meu gosto pessoal. Mas vocês podem estar utilizando. Vocês viram aqui que tem um combo a mais do ZZZ? Um combo diferente da passiva dela? Combo básico de curta distância. Então vamos lá. Vou mostrar o Ray pra vocês aqui. Gente, mil desculpas se vocês estiverem irritados com a minha tosse, tá? Porque eu preciso gravar, senão o canal morre, né? Então as pessoas se desinscrevem e tal. Ai. Mas vamos que vamos. O canal... As coisas não podem parar. Vambora. Aqui... Estamos aqui com a nossa Kidra... Eita ferro. Aqui já começa a partida com algo aleatório. Aqui, ó. Lá tem o crítico ativado. Ela vai lançar os ataques dela. A maldição dela aqui, né? Como vocês podem ver. E eu apertando C, eu tenho as possibilidades aqui, ó. Como vocês podem ver. Com... Alguns deles. Sabendo eu... Ó, essa invocação tem um tempo. Ó, mas aí eu posso... Está trazendo de volta. Trazendo ela de volta, vai estar morrendo essa parte aqui, ó. Ela vai dar um aumento crítico aqui, ó. Ela vai causar um dano que vai continuar aqui. Mas eu não quero este dano. O que eu quero? Vamos lá. Eu quero que a Round, ela tem um aumento de HP. Mas eu quero que ela tenha mais velocidade também. Eu quero que ela não amontoçoe o oponente com cegueira, né? Eu quero que... Eu quero que ela... O oponente reduzir no pulo. Não. Eu quero que o oponente ali atingir... Seja atingido. Vamos ver o que ela vai fazer aqui com a personagem contra, né? Claro, sempre se você entrar naquela passiva, vai vir sempre invocações diferentes, né? Vai cancelar aquela última e vai trazer essa pra cá. Sim, essa habilidade C pra frente gasta o seu suado AP, tá? Mas você tem como reduzir esse AP com certeza, ok? Isso aqui vai mudar a dinâmica dos seus ataques, ok? Você tem mais ataques que você não tinha antes. Olha só. Ela pode atacar o próprio oponente, o próprio aliado. E ela causa bastante dano de cegueira, né? Isso é bem interessante. Principalmente pra PVP, você tá utilizando isso contra o seu inimigo. É bem interessante, né? Porque você faz ele atacar entre si, né? E você tendo um AP muito alto, você faz ela voltar e dar dano. Você pode fazer um James vindo à vida e aparecer pra você, né? É bem interessante. Porque ele vai estar atacando o inimigo, né? Enquanto a outra dá um dano legal, né? Você tem bastante coisa pra você usufruir das habilidades dela, né? E ela tem esse dano em área, causando que o inimigo não possa sair, né? Com a habilidade de redução de pulo, né? Ela tá dentro deste globo em que ela não vai poder fazer nada por conta da habilidade. Ela vai ter um problema de dano contínuo com a segunda habilidade da Hout. E se você quiser, você pode botar até um cachorrinho, tá? Vamos, cachorrinho. Pega aqui. Ele aqui vai, basicamente, causar um dano físico nele, né? Basicamente. Essas são todas as invocações. Eu vou mostrar pra vocês algumas habilidades que eu gosto mais do que outras nela. Na Rey, ok? Essas habilidades aqui, eu sinto mais confortável. Perdão, guys. Ataques que eu posso utilizar com ela, né? Sendo que na primeira classe, ela só tem aquela bola de energia. Quem viu, viu o vídeo. Aqui ela tem uma dinâmica mais de alto ataque de curta distância. Que não é ruim. Tendo em vista que você tem um personagem com muita invocação. Que tem bastante controle de grupo. Que tem a possibilidade de fazer o inimigo se cegar. Não poder pular. E você criar uma redoma com... Uma redoma, digo assim, uma área contra o seu oponente. Usando as invocações certas, no momento certo. É muito forte, vocês não acham? Vamos pra quarta habilidade dela. Que é bem interessante. Olha o dano causado. Quase a metade e o... E o... Coisa de vida tá tentando se recuperar, né? Então, é bem poderosa a habilidade, né? Além de ter um controle de grupo enorme, né? Se você usar no alto, se não me engano, ela cai até embaixo. Ou até a área embaixo que você tá, né? Ou mais ou menos aqui. Tá? Mas ainda assim, é muito forte. É um ataque muito poderoso. E tem a habilidade G aqui. Que ela invoca um super olho aqui. Muito poderoso. Que ela vai jogando bola de energia. Né? Você não tem a... Você faz uma invocação. Você deixa o cara sem como... Como ele não sair dali, né? Fica impedido de sair, né? Você pega... Você já tem uma barra de energia ali, ó. Você bota um James ali pra bater. Aumentar o seu HP, né? Ter a recuperação do HP. Ele dá dano nela. Ela faz o boneco bater só no inimigo, né? Isso é bem interessante também. E bem poderoso. Beleza? Resumindo, ela é muito do que você vai usar no momento certo. As invocações, as habilidades e os especiais, tá? É tudo uma questão de time. Como é a maioria dos personagens, tá? A sua... A sua... O seu crescimento é baseado nisso. Beleza? Único, exclusivamente, nesta... Neste tipo de coisa, né? E claro, você não vai ter problema porque... Você pode estar trocando as invocações, né? Claro, a sua última invocação sempre vai sofrer a saída, tá? Por que é o que eu tô falando aqui? Se você colocar pra cima, só o James vai sair. Se eu colocar pro lado, o cachorro não vai sair. Quem vai sair é o Gárgula. Por quê? Porque quando você aperta C, nas direções opostas, ó... Pra cima e pra baixo, vai ditar quando alguém vai sair ou não. Ok? O que significa isso? Significa que, quando você tiver com o cachorro, você não pode ter o James. Quando você tiver com a Hout, você não pode ter o Gárgula. Mas, na maioria das vezes, você vai ter... Ou a Hout, aqui, ou o James, tá? Porque aumenta crítica, aumenta HP, em muitas ocasiões, é muito importante. 18 segundos de recuperação de HP, em mais de 25% do aumento de HP. Eu acho bastante interessante. Um personagem que se mantém vivo com muita facilidade. Tem ataques poderosíssimos de controle de grupo. Tem invocações que, de longe, vai ajudar você a recuperar o seu AP. Claro, porque você, dando dano ao inimigo, aumenta o seu AP. É uma personagem muito, muito forte, tá? Ela não é muito recomendada pra iniciantes, mas pra quem entende, Entendeu bastante coisa desse vídeo, entendeu que as invocações têm um sentido, Vai tirar o máximo que se pode tirar da personagem, beleza? Principalmente, nessas três classes que eu falei. Em que ela, claro, não tem a sua troca de armas, né? A sua mudança, estilo de luta. Mas ela tem um potencial, né? Ela tem o seu crescimento entre as classes que, claro, conversam entre si, beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like no canal, me apoia. Se inscreva no canal, se você não é inscrito. Eu peço muito que você se inscreva no canal. Isso é muito importante pra gente bater a meta de mil inscritos até o final do ano, tá? Muito obrigado por tudo, tá? Orem por mim, né? Pela minha recuperação. Espero que está melhor aí para o próximo vídeo. Fico com Deus, um forte abraço. E tchau, tchau. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.